Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da equidade de gênero. Neste mês de março, o Conselho Nacional de Justiça promove uma campanha de reconhecimento e de valorização do protagonismo feminino. O slogan da campanha é Elas Fazem História. O objetivo é enfatizar a atuação das mulheres no sistema de justiça e em outras áreas importantes para a sociedade brasileira, como o meio ambiente, acessibilidade e igualdade racial. Depois de anos e anos de luta no judiciário, as mulheres têm alguns avanços a comemorar. Por exemplo, já representam 56% de todos os servidores, mas entre os magistrados elas são bem menos, 38%. E as negras têm participação ainda menor, 6%. As mulheres também conquistaram o Cadastro Nacional de Mulheres Juristas, criado para oferecer uma grande lista de especialistas em várias áreas do direito e que podem ser convidadas para ocupar cargos ou dar palestras, por exemplo. E ainda ganharam o direito à participação em bancas e concursos para a magistratura, uma forma de garantir tratamento igualitário entre eles e elas. Mas isso, por enquanto, é uma recomendação do CNJ, não uma resolução que torne a medida obrigatória. Nós temos também a ideia de converter o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero numa resolução. Hoje ele faz parte também de uma recomendação. O que nós temos visto é que muitos magistrados e magistradas não aplicam o protocolo. Então, ele se tornando uma resolução, ele passa também a ser obrigatório e nos dá ferramentas para fazer esse controle junto aos tribunais. Muitas das ideias e projetos para fortalecer a presença das mulheres no Judiciário estão na chamada Carta de Brasília, um documento que será apresentado ao plenário do CNJ neste mês. Um dos objetivos é tornar menos rara esta cena vivida pela ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do STF, e a ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STJ. São duas mulheres em postos-chave do Judiciário ao mesmo tempo. Uma possibilidade que a ONU sugere ser permanente e que está na chamada Agenda 2030. É um conteúdo programático que tem várias metas dentro do que a ONU propôs, e de lá nós pensamos uma, que é com essa que nós estamos trabalhando, que é aquela que diz que nós devemos garantir a efetiva participação das mulheres em igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Então, é isso que nós pretendemos. Nós temos que ter mais mulheres em situações de comando, de tomada de decisão. Nós temos ali no CNJ, por exemplo, entre 15 integrantes, nós somos três mulheres considerando a ministra Rosa. Então, o CNJ é o órgão de cúpula do Poder Judiciário que traça todas as políticas para o Poder Judiciário. E está mal representado em termos de equidade de gênero também. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Ivana Farina, procuradora de justiça em Goiás e ex-conselheira do CNJ. Converso também com Maria Domitila Mansur, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e diretora nacional da AMB Mulheres. E ainda Lilian Ferro Barbosa, pesquisadora do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências de Angola. E também especialista em mulheres no mercado de trabalho. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Ivana. A senhora foi conselheira do CNJ por dois anos, conhece essa política que o Conselho desenvolve há anos de tentativa de equidade de gênero, participou ativamente dela. Que avaliação a senhora faz desse processo e dos avanços conquistados, inclusive posteriores à sua saída? A avaliação que eu faço é muito positiva. O período em que estive no CNJ foi um período de muita produção na questão de normativas relacionadas às políticas de participação feminina e de combate à violência contra a mulher no poder judiciário. Em verdade, eu acho que cumpre ressaltar que essas políticas, elas são construções que o colegiado fez a partir de duas resoluções. das resoluções 254 e 255, ambas aprovadas em 2018, quando presidia o colegiado a ministra Cármen Lúcia. As políticas estabelecidas, elas demandam ações para que sejam, então, possibilitadoras de transformações num quadro que, diagnosticado fora como de desequilíbrio, desequilíbrio da participação feminina verificado no âmbito do poder judiciário, no âmbito do sistema de justiça como um todo e no âmbito da sociedade brasileira. Em qual sentido? Enquanto tínhamos e temos um maior número de mulheres a compor a sociedade brasileira, nós temos inversamente um número muito reduzido de mulheres a ocupar espaços de poder, de liderança e de chefia, não só no judiciário, mas também no legislativo, no executivo e também na iniciativa privada. Então, eu vejo que essas políticas foram estabelecidas há cinco anos e que elas foram desenvolvidas com ações subsequentes que merecem ser festejadas. Eu creio que, especialmente, a política que conseguiu estabelecer diretrizes para os tribunais, como, por exemplo, de composição paritária de bancas examinadoras e comissões de concurso, a política que conseguiu estabelecer um protocolo para a atuação com perspectiva de gênero de todo o poder judiciário, que é objeto da Recomendação 128 de 2022. Então, são celebrações, Guilherme, que eu creio que podemos aqui fazer. Doutora Domitila, há motivos para comemorações, certamente, como disse a doutora Ivana, mas há também muitos motivos para preocupação, especialmente com os espaços de poder, com a ocupação desses espaços pelas mulheres. O que a senhora, como diretora nacional da AMB Mulheres, pode nos dizer sobre isso? O Brasil é um país marcado pela violência contra as mulheres e também a AMB Mulheres, ela trabalha no sentido de desenvolver ações no enfrentamento à violência contra as mulheres e preocupada com a participação feminina no poder judiciário. Claro que a justiça somente pode se afirmar ampla, cumprindo a nossa Constituição Federal, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, se ela recebe essas mulheres vítimas de violência de uma forma eficaz. E o julgamento com perspectiva de gênero, bem mencionado já pela doutora Ivana, ele dá esse olhar diferenciado às mulheres que chegam ao sistema de justiça. E, evidentemente, Guilherme, essas mulheres, quando chegam ao sistema de justiça, elas desejam, elas querem encontrar um sistema de justiça composto por pessoas que representem a população, não só as mulheres, mas a população como um todo. E é necessário que o nosso sistema de justiça represente a população. E nós vemos o sistema de justiça, sim, representando a população, e aqui eu falo especificamente das mulheres, em primeiro grau de jurisdição, mas isso não se repete em segundo grau de jurisdição. Isso já está verificado nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas. E agora, no dia 8 de março, será divulgada uma segunda pesquisa, nesse sentido, feita pela ANB, também com a Infam. E é mais difícil para as mulheres ocupar os cargos de direção e também a cúpula em segundo grau de jurisdição. Nesse sentido, é necessário que a resolução 255 do CNJ desenvolva, seja mais efetiva e seja mais observada para que nos cargos de direção das escolas, nos cargos de direção dos tribunais e também nas bancas de concurso, exista, haja a presença feminina de forma mais eficaz para que se atinja a equidade material e que se afirme o Estado democrático de direito de uma forma mais evidente. Mas o meu olhar, Guilherme, aqui falo também às colegas Ivana e Emília, que o meu olhar é muito otimista. Eu vejo um caminho muito firme nesse sentido, com a participação do sistema de justiça, com uma atuação dos tribunais, da ANB, do Conselho Nacional de Justiça. E isso aí eu vejo um caminho muito firme de abertura de espaços e de ações positivas. Lilian, como especialista no mercado de trabalho, você pode, especialmente no caso de mulheres, você pode nos dar um quadro mais completo. Nós falamos especificamente do judiciário, não é diferente em outras áreas. É mais intenso nas outras áreas, é menor a participação das mulheres. No judiciário, elas ainda são relativamente privilegiadas ou não? A doutora Ivana colocou muito bem, temos muito para avançar, mas o mundo do trabalho, se formos aqui trazer números em geral, em várias áreas, em diferentes áreas e não só jurídicas, nós temos a população brasileira com maioria, 52% das mulheres, ou seja, ela é a maior parte da população brasileira, mas apenas 13% dessas mulheres em diferentes áreas de atuação estão em posição de destaque, o que temos muito ainda para trabalhar, mas já avançamos muito, como mesmo a doutora Ivana disse, em questões de leis, e não só de leis, mas de políticas, não é? E a doutora Domitilo colocou aqui uma questão muito importante, a pesquisa é importante, não no sentido de falar como estamos bons ou mal, mas em que direção vamos tomar e quais são as ações prioritárias que temos que fazer, então acho que tudo isso tem que ser em conjunto. E se nós formos notar, é uma preocupação que traz aqui também diferentes áreas com a questão colocada, é que de 2020 até 2022 cresceu muito empreendedores no Brasil, saiu de 8,3 milhões por aí para 9,3 milhões. E o que acontece? Se formos olhar, 45% dessas empreendedoras são chefes de família e também se formos olhar outros fatores, que acredito que a Domitilo também colocou aqui das pesquisas e que vão também complementar e direcionar nesse aspecto, é que nessa pesquisa que nós temos desenvolvido agora, em 2022, com pesquisadores brasileiros e também angolanos, nós notamos que a pobreza, a mulher e a questão da estrutura familiar estão altamente ligadas. Então, é importante falar que não é só um problema feminino, mas também social, e que é importante esse embasamento nas legislações e regulamentos acerca da presença feminina no cenário, mas também é inegável dizer que a importância socioeconômica desse exercício laboral, mas também dizer que o crescimento econômico ele não é só o único fator, e eu acho que é por isso que estamos aqui todos nessa conversa, porque é para dizer que é importante também o crescimento econômico, mas não ele por si só, mas o desenvolvimento social, ele sozinho não vai assegurar o desenvolvimento social de um Estado. Então, o combate à pobreza, a exploração dessas desigualdades excludentes, e precisam ser transformativas, e a doutora Ivana colocou muito bem, essas leis precisam ser transformativas e ter esse acolhimento para o intermédio de políticas públicas ancoradas em princípios democráticos, inclusivos e essencialmente humanizados, que eu acho que foi muito bem colocado pelas minhas colegas anteriormente. Doutora Ivana, que passos precisa dar o CNJ agora, imediato, além dos que todos os que foram dados até agora? Qual é a prioridade, em que caminhos o CNJ deve seguir na opinião da senhora? Mas eu vou pedir que a senhora responda logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos de equidade de gênero. Neste mês de março, o Conselho Nacional de Justiça promove uma campanha de reconhecimento e de valorização do protagonismo feminino. Os nossos convidados, ou as nossas convidadas, são Ivana Farina, procuradora de justiça em Goiás e ex-conselheira do CNJ, Maria Domitila Mansur, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e diretora nacional da AMB Mulheres. E ainda, Lilian Ferro Barbosa, pesquisadora do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências de Angola e especialista em mulheres no mercado de trabalho. Doutor Ivana, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que a senhora respondesse agora. Quais deveriam ser, na avaliação da senhora, as prioridades do CNJ para a conquista da equidade de gênero no Judiciário e no Brasil como um todo? A Agenda 2030 da ONU, ela é uma agenda temporal. Então, aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável para o mundo e também as ações de metas que são vinculadas a cada ODS têm que ser desenvolvidos até 2030. Nós estamos em 2023. Eu creio que a prioridade é fazer com que o prioritário prevaleça. Não adianta apenas a pauta ser identificada como prioritária. É necessário que aquelas ações e metas correspondentes sejam desenvolvidas. Nós tivemos uma recomendação para que bancas examinadoras e comissões de concurso fossem paritárias. Já são dois anos. Quantos tribunais atenderam? Como que nós vamos caminhar daqui até 2030? Então, esses links precisam ser feitos. Eu acho que o grande desafio do CNJ é de dar sustentabilidade a essas políticas. Doutora Domitila, vocês três usaram a palavra transformação, transformadora, mais de uma vez. Por que essa importância toda dada a essa palavra? Ela não está aí solta no ar simplesmente. Tem um motivo. É necessário que nós tenhamos uma visão global e que exista uma efetiva transformação e que essa transformação seja ampla, seja efetiva e seja rápida. Porque nós sabemos que é a discriminação que acarreta a violência. Nós que estamos trabalhando no sistema de justiça e também os pesquisadores sabem que onde há discriminação, há violência. E por isso que nós queremos essa perspectiva diferenciada, essa perspectiva de gênero e não só a perspectiva de gênero, a perspectiva de gênero aliada a outros fatores, raça, questões sociais, questões econômicas. Nós temos os movimentos migratórios. Tudo isso é muito importante na análise de todas as questões que chegam ao poder judiciário. Por isso que nós estamos falando em transformação. Por isso que nós estamos falando em tempo também. Por isso que nós queremos caminhar numa sociedade de paz, para que todas essas questões que fazem essa ideia de violência, essa ideia de desigualdade, que estão no nosso noticiário, que elas tenham uma forma diferenciada de enfrentamento. Lilian, você falou na sua primeira resposta sobre o viés social que interfere nessa questão da equidade de gênero. Eu pediria que você nos explicasse melhor o que quer dizer isso. A pobreza, a maioria dessas mulheres que estão, tem problemas, que são chefes de família, tem tripla jornada de trabalho, que elas não têm uma estrutura familiar, a renda dela é muito mais baixa, ela acaba tendo um absentismo muito grande. E como é que eu vou trazer, incluir essa maior parte dessa população, se eu não consigo ter leis e se eu não consigo ter normas ou ações que levam em consideração o social, a inclusão, as ações, as medidas precisam ser profundamente transformativas por intermédio de políticas públicas que vão ter princípios ancorados de novo na democracia inclusiva e essencialmente humanizados, senão a gente não consegue mesmo avançar. Doutora Ivana, muita gente quando fala do Dia da Mulher, dia 8 de março, dá um tom de comemoração, de homenagem às mulheres, mas eu vejo que as mulheres preferem uma outra abordagem, chamam de dia de luta. Isso significa que todas essas questões relacionadas com participação feminina, com dignidade da mulher, com exercício de cidadania, com repetição de trabalho nas famílias, para que as mulheres possam efetivamente exercer essas atividades com o apoio do companheiro e com a questão dos cuidados com os filhos, com a questão da própria economia familiar, sendo colocada de forma equânime, paritária, dividida, vamos falar assim, doutora Ivana, para quem nos ouve, essas são lutas e são lutas por transformações. Por quê? Porque nós temos no Brasil uma Câmara dos Deputados. Claro que nós não tínhamos como dizer deputados e deputadas. Se deputadas não existiam, não existiam. Por que eu falo colégio de procuradores de justiça? Porque procuradoras não existiam até muito pouco tempo. Por que eu falo dos desembargadores do tribunal e não das desembargadoras? Porque eles são a maioria. Então, essa luta, Guilherme, ela é por essas transformações, por igualdade. São os feminismos plurais. Os feminismos que dizem da mulher, mas dizem também da mulher da periferia, da mulher negra, de qual é a relação desse desequilíbrio. Quais são os fatores que nós teremos que atentar para isso tudo? Portanto, é uma luta mesmo. E é uma luta por igualdade, por democracia, é uma luta por dignidade. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Ivana Farina, procuradora de justiça em Goiás e ex-conselheira do CNJ. Também de Maria Domitila Mansur, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e diretora nacional da AMB Mulheres. E por fim, de Lilian Ferro Barbosa, pesquisadora do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências de Angola e ainda especialista em mulheres no mercado de trabalho. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Na abertura deste seminário, no Superior Tribunal de Justiça, a ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do STF, defendeu o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero para que o Poder Judiciário não reforce padrões discriminatórios e preconceituosos. E disse que a busca pela igualdade deve ser incessante. Reafirmar o direito das mulheres à igualdade de tratamento e de acesso aos espaços decisores públicos como forma de luta contra a discriminação de gênero não se trata de projeto realizado, mas sim de construção permanente. O Supremo determinou que todos os tribunais do país devem realizar audiência de custódia em todas as modalidades de prisão no prazo de 24 horas. A audiência permite que o juiz avalie se os fundamentos da prisão se mantêm e se houve eventual tratamento desumano ou degradante. O STF entende inadequadas as normas de tribunais que restringem as audiências de custódia apenas às prisões em flagrante. O Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde se engajou na campanha em defesa e estímulo às vacinas lançada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O país já foi líder mundial em vacinação, mas apresentou quedas preocupantes nos indicadores. Com isso, vive o retorno de doenças já erradicadas, como o sarampo. A campanha é considerada essencial para a saúde dos brasileiros, especialmente das crianças. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Você já parou para pensar nas diversas mulheres que foram protagonistas na construção da nossa história, seja aqui no Brasil ou no mundo? É isso que a campanha Elas Fazem História, que já foi iniciada nas redes sociais, pretende mostrar durante todo o mês de março. Demos uma amostra disso em uma primeira publicação que traz quatro importantes mulheres em diferentes áreas, como a ativista pelo voto feminino no Brasil, a paulista Berta Lutz, a primeira juíza brasileira Auri Moura Costa, que atuou no estado do Ceará, a paquistanesa Malala Yousasfai, que luta pelo direito de meninas estudarem, e por isso ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e Laudelina de Campos Melo, que foi pioneira na luta por direitos de trabalhadoras domésticas aqui no Brasil. Confira lá no Instagram. Mas, infelizmente, não é só de histórias inspiradoras que essa campanha será feita. Não podemos ignorar o quadro de violência de gênero no qual as mulheres ainda se encontram. Por isso, neste Mês da Mulher, também vamos mostrar como o Poder Judiciário tem atuado para enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher, como é o caso da 23ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa, que tem o objetivo de agilizar os processos relacionados à violência de gênero. Eu fico por aqui e até mais. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Eu me chamo Samira Barros Rilho, eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sou titular da terceira vara especial da violência doméstica e familiar contra a mulher de São Luís. Antes de ser titular aqui em São Luís, eu atuei durante dois anos e um mês aqui dentro da ilha, mas num termo judicial de São José de Ribamar, que eu tinha dupla competência, violência contra a mulher e atos infracionais. Lá em São José de Ribamar, eu tive uma experiência que já estava me incomodando muito no momento da qualificação, tanto de vítima, real testemunha, o índice de abandono escolar muito gritante, alto, e eu sei que essa realidade não é só em São José de Ribamar, mas aqui em São Luís, que eu estou como titular há seis meses, chama muita atenção. E aí lá eu tive um caso de um adolescente, ato infracional, uso de arma de fogo, envolvido num roubo, e ele estava internado, ele com 16 anos, foi a partir da fala dele que eu passei a mudar mais o meu olhar e desenvolver um projeto. Quando eu perguntei para ele o grau de escolaridade, ele disse que ele com 16 tinha estudado até o quarto ano, perguntei o que ele fazia durante o dia, ele disse, tio, eu passo o dia nas paradas com meus parceiros, eu só vou para casa para dormir. E quando eu perguntei se ele tinha algum tipo de vício, álcool drogas, ele com 16 anos, ele me disse, tio, eu sou tratante desde os 12 anos, e a Dalia se mexeu muito comigo, de forma que no dia seguinte eu já estava em sala de aula, numa escola pública, e a partir daí, toda semana, pelo menos duas vezes, eu tenho proferido palestras para os estudantes, acho que a gente precisa dar um alerta, e além do ato de julgar, de impulsionar processos, eu acho que a gente tem que dar uma colaboração, um alertar à juventude, não só da questão da violência contra a mulher, esse enfrentamento, que deve ser uma causa não só do judiciário, da polícia, do Ministério Público, mas de toda a sociedade, e também alertando quanto aos malefícios do álcool, de outras drogas, e levando em consideração o universo estudantil, repassar para eles mensagem em relação à importância do estudo e da leitura, que a gente vê, inclusive na questão da violência contra a mulher, que muitas deixam de romper o ciclo da violência pela dependência econômica do seu agressor, então é preciso incentivá-las, e isso eu procuro até fazer durante as audiências, a seguir, a superar as dificuldades, a buscar a sua independência financeira, porque nós sabemos o quanto é difícil para elas, no momento da agressão, não ter a quem recorrer, a não ser a seu próprio, aquele autor da violência, por causa da dependência, não só econômica, mas emocional, e a questão do álcool e das drogas, que é no nosso dia a dia, aqui nas audiências, e a gente se depara com o relato, essa substância potencializando as agressões, então a gente, assim, é uma contribuição que eu acho que tem sido válida, a gente, eu formulei juntamente com a assistência social e a psicóloga lá de São José de Ribomar, uma cartilha que eu entrego, após as palestras, eu entrego também para as vítimas, após as audiências, e eu acho que tem surgido um efeito positivo, inclusive teve um momento, uma palestra numa escola pública, ou escola pública, ou escola comunitária, aqui da ilha de São Luís, um garoto de 15 anos, assim, negro, assim, magrinho, concentrante, triste, ao final da palestra, ele se aproximou de mim, disse assim, tia, eu quero uma cartilha, minha irmã está precisando, e a gente, é uma hora assim que a gente para, aquela fala desse menino, chama muito a minha atenção, às vezes eles ficam lá calados, a gente pensa que eles não estão prestando atenção, porque dali não é do interesse deles, e aquela fala dele, ele percebe que dentro de casa, e muitas pessoas têm dentro de suas casas, mulheres, mães, tias, amigas, a vizinha, as pessoas desconhecidas, que estão passando por uma situação de violência, que estão precisando de ajuda, e a gente tem como orientada da nossa parcela de colaboração, enquanto membros do Poder Judiciário Brasileiro. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.